Eu parti pra vibe Atrás da novinha Eu tava loucão Esqueci a camisinha Só que num vacilo Engravidei a novinha E nem os pais dela Não sabia ainda É sua Não tive culpa, amor Não tive culpa E dele quem botou no PPK sem camisinha 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 E a pãozinha, irmão Arraial, paparidão Eita, com pato Simão, rabo do vinte Bota a piseira, bota a abração Ó o B2 Arraial, paparidão Eu parti pra live Atrás da nove anos Eu tava loucão Esqueci a camisinha Só que no vacilo Engravidei a norrinha E nem os pais dela não sabia ainda A culpa não é minha Não tive culpa amor, não tive culpa Foi dele quem botou na PPK sem camisinha Foi dele quem botou na PPK sem camisinha Fui dele quem botou na PPK sem camisinha Foi dele quem botou na PPK sem camisinha Bota a piseira, manda abraçando Arraia pra parede, meu irmão Columidou, ramando o bichão Estourou de novo, meu irmão Chama, meu compa Só no lão de bichãozinho Só que tu faz de mim Só que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebi das baladas e eu sofri no rolê Tu brota aqui toda saga Toda fogosa A gente vai Te dou um love E tu é fã É o chãozinho, o safadinho A gente vai até de manhã Tu pedindo, botinho, botando Vai Vai O love, o chãozinho, o safadinho A gente vai até de manhã Tu pedindo, botinho, botando Vai até de manhã Tu vai Mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando o sutiã Tira a calcinha, gostosinha A gente vai até de manhã Tira a calcinha, gostosinha A gente vai até de manhã Tira a calcinha, gostosinha E tu é fã É gostosinha, o safadinho A gente vai até de manhã Tu pedindo, botinho, botando Papai O love, o love, o chãozinho, o safadinho A gente vai até de manhã O love, o chãozinho, o safadinho Tu vai Mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando o sutiã Tira a calcinha, gostosinha A gente vai até de manhã Até de manhã O sol do paleta Até de manhã Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas já um dia do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Ou seria você E a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada Tornada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas já um dia do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar Escutar Se eu tivesse que ter Duas Duas Seria você E a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca O nome dele é Juninho A saudade é companheira De quem vive tão sozinho Meu coração Que chora Sem amor E sem carinho Como dói A saudade Machucado o coração É aí Que a gente sente O valor De uma paixão Vai Vai Coração apaixonado Desesperado Esperando seu amor Suspira Coração Amargurado Sentindo falta Do teu beijo De teu calor Foi para o coração Apaixonado Desesperado Esperando seu amor Suspira o coração Amargurado Sentindo falta Do teu beijo De teu calor Tchau Alô Alô meu parceiro Alô meu parceiro Alô Pedro Militar Alô Pó Pó Porcino A vaqueira Mas que bota o banho no chão Tchau A saudade A saudade A saudade é companheira De quem milita sozinho Meu coração Que chora Sem amor E sem carinho Como dói A saudade Machucado o coração É aí Que a gente sente O amor De uma paixão Vai Coração apaixonado Desesperado Desesperado Seu amor Suspira o coração Amargurado Sentindo falta Do teu beijo De teu calor Desesperado Desesperado Seu amor Suspira o coração Amargurado Sentindo falta Do teu beijo De teu calor Alô Pedro Guerra Alô Bruno Brandão Alô Júnior Berg As vozes das vaquejadas do Brasil Alô Marcelo Loco todo Amo junto meu irmão Bota o borde pra tocar O nome do Grupo Pimentel Tamo junto Amo parceiro do Itaéu Do Aradirão Tô no peão de vida louca Tô de muletão E tu cacabou Mil plantão na boca Eu vou pro baile curtir Destino é casinha Do salve na novinha Se trombar com os coxinha Eu falo que sou MC O maluqueiro Favelado Bem trajado Busso com dinheiro Tô fumando Com os parceiro Com os parceiro Com os parceiro Os menores Os menores Que se revoltado Contra o estado Depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Na perda pro meu lado E que se fluda Sai do chão E só pros pra É fuga Nos bota De miota Troca as rotas Pra casinha do mar Na zona leste Sempre é nós que tá Eu tô no meio Que tal É fuga Nos bota De miota Troca as rotas Pra casinha do mar Na cachoeira Sempre é nós que tá Minha zona leste É meu que tal Se bora que é a pina grande E o riadorzinho da cachoeira Pra pizer Ramona o beat O no peão De vida louca Tô de muletom E toca Acabo meu plantão Na boca Vou pro baile curtir Destino é casinha Eu salve nas novinha Se tromba com os coxinhos Eu falo que sou MC Maluqueiro Favelado Bem trajado Busso com dinheiro Tu fumando É com os parceiro Nós é atividade menor De comunidade Se tentar pegar meu lado Eu vou pegar o seu primeiro De glock na city Jacaré no pito Eu tô levando a vida Desse jeito Mas espírito Nós é guito Vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci Pros coxinhos Eu sou suspeito E que se foda Não tá aqui Bota a cara aqui O cis não aguenta Tudo que eu vivi Imagino que eu vi Nós só vem tipo De coisa que só sabe Que é daqui Páááá Os menores Cresce e Thousand Contra o estádio Depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado E seu sistema É de safado Aperta pro meu lado E quem se foda Sai do chão E solta os pratos, é fogar nos bota E miota, troca as rotas pras casinhas do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio que tal É fogar nos bota, e miota Troca as rotas pras casinhas do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio que tal E o riabãozinho da cachoeira Fica fina grana, fica fina grana Na minha cachoeira pra todo o Brasil Chama no piseiro Aquela amiga Cicatrizou, mas tá doendo No dentro, você não tá vivendo Posso fingir, eu tô bem Mas os seus olhos não escolhem de ninguém Foi mal, mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta E aí, bebê? Que aquela nega Me diz como é que faz pra esquecer aquela nega Eu tento, tento, mas não sai da minha cabeça Provisão é que faz pra esquecer aquela nega Aquela nega, aquela nega, aquela nega Aquela nega Se apaixona, coração Cicatrizou, mas tá doendo No dentro, você não tá vivendo Posso fingir, eu tô bem Mas os seus olhos não escolhem de ninguém Foi mal, mas essa vez não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta Que aquela nega Que eu tento, mas não sai da minha cabeça Eu quis como é que faz pra esquecer aquela nega Que eu tento, mas não sai daquela nega Aquela nega, aquela nega Aquela nega Qual a balança fuir, mano, afuai? E não me darem de mil que estudam o sucesso Avisa que o Gordem chegou Diferente dos iguais, viu? Eu conheci o americano lá na vaquejada Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça, ela só queria forrosar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar E ela dizia assim E ela dizia assim We might as well be lovin' on the floor We might as well be lovin' on the floor Eu conheci o americano lá na vaquejada Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça, ela só queria forrosar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim We might as well be lovin' on the floor Que no tomei um e chamei pra dançar E ela dizia assim Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Tamo junto, meu irmão Meu demissionalidade na cara do gado Marcelo Bordinho do Paredão Lançou o Paredão, já vale para lá Barretão do Pardinho Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto tava no meu canto Enquanto tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível E mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Faça uma recaída Babel é um relacionamento Aí cê liga 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 No meu canto Enquanto eu tava disponível A mulher A mulher que eu tanto amei Passava do meu lado Só que era invisível E mas agora que eu tô no meu canto Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Faça uma recaída Pra meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Isso é de Fernandes Isso é de Fernandes Show Do Japãozinho na Cachoeira O bravo nos paredes é o mesmo Tá abraçando rapidinho Tchau Trabalho no Bichão Alô novinha se arruma Tô passando pra te buscar Vai te roler no interior Tá rolando uma tela Show E todo mundo crazy Maior animação Um forró com rive Tocando no paredão Todo mundo crazy Maior animação Um forró com rive Tocando no paredão Show O arte do sertão É o piseiro Todo mundo bebe E todo mundo bebo O arte do sertão É a vaqueada Maridão Tocando no paredão Tocando no paredão Todo mundo crazy Todo mundo crazy Maior animação Um forró com rive Tocando no paredão Show O arte do sertão É o piseiro Todo mundo bebe Todo mundo crazy O arte do sertão É o paredão O arte do sertão É o paredão rolando E o boi caído na faixa O arte do sertão É o piseiro Todo mundo bebe E todo mundo crazy O arte do sertão É a vaqueada O arte do sertão O arte do sertão É o piseiro Vou morrendo A saudade de você Respeita a cachaça Que eu vou beber No forró Lembrando de você Saudade da porra Ai meu coração Sei que tu não tem vaqueiro não Como é que chama na porta Sinto minha vida Ô saudade da bexiga Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro teu galego E volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro teu vaqueiro E volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro teu vaqueiro Sensação do paredão Pior que cair do cavalo É não te ver Eu morrendo A saudade de você Respeita a cachaça Que eu vou beber No forró Lembrando de você Saudade da porra Ai meu coração Sei que tu não tem vaqueiro não Como é que chama na porta Sinto minha vida Ô saudade da bexiga Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro teu galego E volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro teu vaqueiro E volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro teu vaqueiro Em nome de Master Drive, os melhores pendrives do Brasil Estourou, foi tudo Estourou, foi tudo Apassei uma muralha de pedra, realizei aquele sonho antigo meu Valorizei e botei fé no meu talento, fiz minha parte e aí tudo aconteceu Quem era eu? Quem era eu? Um anarilio perdido na multidão, acreditei, Deus me honrou Realizei o sonho do meu coração Eu sou do interior, muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde eu venho Eu sou do interior, muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde eu venho Eu sou do interior, muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde eu vou Põe muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde venho Eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde eu venho Lá de Campo Sato, meu Ceará, no Ceargo de Mifé Ultrapassei uma muralha de pedra Realizei aquele sonho aqui comigo Valorizei e botei fé no meu talento Fiz minha parte, aí tudo aconteceu Quem era eu? Quem era eu? Um amarilho perdido na multidão Acreditei, Deus me honrou Realizei o sonho do meu coração Eu sou do interior, muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde eu venho Eu sou do interior, muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou Eu sou do interior, muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde venho Humildade, gratidão e fé em Deus Humildade, gratidão e fé em Deus Esse é o segredo do sucesso Nunca esqueça de onde você vem, minha raqueira Cê tá assim, tô acordeão É na pegada do continho de flare de Deus Hum Alô, Paduí do Piauí, tamo junto, meu irmão Em nome de Aline Mils, que estude o sucesso Calma, você tá muito nervosa Respira fundo, conta até 10, não desconta na porta Calma, não vê que esse fake é dela Dizendo que sai com ela Já disse que é tudo mentira Mas se quer confusão, parte pra cima Briga aqui com a minha boca Desconta a raiva toda Puxa o meu cabelo, rasga a minha roupa Xinga, arranha o meu corpo Apaga tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Briga aqui com a minha boca Desconta a raiva toda Puxa o meu cabelo, rasga a minha roupa Xinga, arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazer amor gostoso Calma, você tá muito nervosa Respira fundo, conta até 10, não desconta na porta Calma, não vê que esse fake é dela Dizendo que sai com ela Já disse que é tudo mentira Já disse que é tudo mentira Mas se quer confusão, parte pra cima Briga aqui com a minha boca Desconta a raiva toda Puxa o meu cabelo, rasga a minha roupa Xinga, arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Briga aqui com a minha boca Desconta a raiva toda Puxa o meu cabelo, rasga a minha roupa Xinga, arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Faz graças a meu cabelo, rasga a minha roupa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo bem, sei que errei, confesso eu chorei E choro até hoje pela ausência desse amor Mas eu aprendi de uma coisa, eu sei A gente não pode perder pra depois dar valor É o fim do nosso amor E é o fim do nosso amor Oi, tô te ligando pra saber como você está Eu sinto muito em te falar, não tô bem Essas feridas só o tempo pode me curar Mas enfim, tudo bem, sei que errei Confesso eu chorei E choro até hoje pela ausência desse amor Mas eu aprendi de uma coisa, eu sei A gente não pode perder pra depois dar valor É o fim do nosso amor E é o fim do nosso amor É o fim do nosso amor E é o fim do nosso amor E é o fim do nosso amor